Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem 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 Obrigado.